Sofia, você acredita? Olha as vacas vindo em nossa direção. Pessoal, a gente veio passear. Calma, calma, João. Calma. Gente, meu Deus, olha quanta vaca, meu Deus. Oi, vaquinha. Oi, moça. Oi. Olha na frente do carro. Olha. Olha, João. O que é isso? O que é, João? Fala um oi com ela. Oi. Gente, tem vencerro. Sofia. E o que é isso aí na sua mão? Onde a gente vai hoje? Na roça? E será que lá tem o mais rápido de verro? Vamos lá ver, João. Não, João, pode fugir não, meu filho. A gente está chegando. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Oi, João. Gente, olha onde a gente está. Na roça do vovô Bruno, Sofia. E quem está ali, ó? Oi, Miguel. Oi. Fala aí com o pessoal. Oi. Oi. Oi, Malu. Olha quanta criança fofa que tem aqui, gente. João, o que está acontecendo aí, meu filho? O que é que é? O Suzy? A gente já está... Suzy, você gostou do João, Suzy. Suzy, você gostou do João, sua amiga. Miguel, você vai levar a gente para ver os animais? Sim. Vai? Para de subir, meu. Suzy, você pode ir com a gente, tá? Vamos lá, Sofia? Vamos descobrir... Eu tenho vaca. Tem o quê? Vaca. Vaca? Vem, João, corre. Olha o alô. Gente, olha que eu estou vendo o cavalo aqui. Vem, João. Estão com aquilo que eu pedi não levar. Vem, João. Ela vai junto, vamos perto daqui. Filha, a Suzy... Suzy! Você não pega a Sofia, Suzy? Suzy do céu! Sujou toda a Sofia, Suzy. Olha, João, o cavalo de verdade. Oi! Oi, senhor cavalo! Gente, a Suzy não dá sossego. Olha, o cavalo está papando. Olha, o papai dele aqui, olha. Como chama a comida do cavalo, Miguel? Ah, eu vou comer o quê? Deixa eu ver, vê aí. Ah, eu vou comer um feno. Feno, pessoal. Chama feno. Mãe, o cavalo. João, você quer fazer um carinho no cavalo? Não, a gente pode fazer um carinho no cavalo, mas tem um feno. Ah, eu vou comer. O que tal? Faz um carinho. Olha, gente, o Miguel, olha. O Miguel é corajoso. Olha, João. A vovó veio ajudar. Faz, João, um carinho. Faz. Isso, pode. Faz. Isso, João. Muito bem. Faz carinho nele. Isso. Vamos procurar mais? Vamos? Olha, gente. Eu estou vendo ali uma vaca. Oi, senhora vaca. Tudo bem com você? Eu tenho uma bezerrinha. Olha lá, olha lá. Olha lá, Sofia. A bezerrinha dela, a mascarada. Gente, ela chama mascarada. Olha, Sofia, a mascarada. Que tal a gente depois ir lá, ver se a gente consegue tirar o leite da vaca? Olha, gente, o vovô Bruno chegou para ajudar. Oi, vovô Bruno. Oi, avô. Dá um oi aqui para o pessoal. Essa é a vaca. Vamos lá, galerinha. Vamos lá que a gente vai levar a Peppa para ver o parente dela, que é o primo dela, né? Não é verdade, João? Não é verdade, Sofia? Tchau, Teca. Tchau. Olha, gente, estou vendo pintinho. E o piquinho, pinho, e o piquinho, pinho. Pinho, o que aconteceu com o seu sapato? Calma, gente, calma. Calma aí, que o vovô vai ajudar. Pronto. Olha aqui, pinhozinho. A gente achou o galinheiro. Vamos ver o porco, gente. Depois vamos usar a mão para a galinha. Vamos ver se tem os galinhas. Gente, gente, são os meus primos. João, mostra ao Jorge os porcos. Olha, gente, são seus parentes. Olha como eles são... Olha, tem branquinho. Mãe, eu quero ver. Calma aí, que eu vou lá te pegar. Oi, pessoal. Olá, como é vocês? Eu sou seus primos. Sofia, como é que eles chamam? Peppa Pig. Peppa Pig. É a família da Peppa? Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês são meus primos? É mesmo? Tudo bem com vocês? Oi, muito prazer. Eu estava com saudade, pessoal. Olá, meus primos. Saudade de vocês. O que vocês querem? Comida? Vocês querem comida? Sim. Sofia, vem cá mostrar a Peppa e os primos dela. Como que chama o porco que você falou aquele dia? Hoje? É. Rabicó. Rabicó. Olha lá o rabicó ali. Deixa eu ver, ó. O ninho das galinhas. Ai, gente, ela fica botando ovo. Será que tem ovo de galinha aqui, Sofia? Vai lá ver. É perigosa. Hã? Tem. É perigosa. É perigosa? É perigosa. Olha como é que nasce os pintinhos. Vamos lá ver como é que nasce os pintinhos. Vai lá, Tô. Espeda, Espeda. Galinha, socorre. Não, Sofia. Não, Sofia. Não está esquecendo de ter medo, não. Papai, você tem medo de estar. O que a Sofia está com medo? Da galinha. Da galinha? Ô, Miguel, você consegue pegar um pintinho pra gente ver? Não. Só que a gente vê a loja minha. Vou tentar me retacar aqui pra pegar o pintinho. Pega o pintinho pra ela. É, vamos pescar, pescar. Vamos, vamos pescar depois. Ó, vem um galo lá, ó. Quer saber o que que está acontecendo com a família dele, ó. Ah lá, ó. Ó. Escuta o barulho dele. Barulho dele. Ó, ó. Vamos tentar tudo pra ele. O quê? Vamos tentar tudo pra ele. Contar o quê? Vou pegar a galinha. O que a galinha fez? Viu, João? O que você está comendo aí, filho? Mexerica. Mexerica? Sim. O que é essa coisa? Um galo. Pá, 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 pá. Eu vim ver minhas amigas galinhas. Pá, pá, pá. Mas acredita que ela é pintada e as suas amigas não estão bem. Estão brigando com ela. Dada. Pá, 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 pá. Estou escutando um barulho, hein, João? Vamos lá procurar o pintinho? Vamos mostrar a galinha pintadinha aparente dela? Olha. Aonde? Vamos lá. Vamos lá ver se a gente consegue pegar ela. Vamos lá ver. Oi, galinha. A gente trouxe a sua amiga pintada. Olha. Eu quero lá ver. Viu? Vamos perguntar. Papai vai pegar. Papai vai pegar. Papai vai pegar. Vai, João. Bota a galinha pintadinha para falar com ela. Sofia está indo ajudar. Eu tenho mano lá. Vai ser porrada. Meu Deus. Olha a teca, João. João, a teca está comendo milho. O que é isso? É a teca. Teca. Você gosta de milho igual da galinha. Dá para ela, João. Pode comer, teca. O João está te dando. Olha, pessoal. Joga, João. Isso. Muito bem. Vai, João. Isso, João. Olha quanta galinha. Mostra a pintadinha para ela, João. Olha, gente. Amiga de vocês. Vem, galinha. Pode vir comer o seu milho. A sua amiga pintadinha está aqui. Ei, Sofia. O que aconteceu? Eu encontrei o Glu-Glu. Quem? O Glu-Glu. Glu-Glu. A sua irmã achou o Glu-Glu. Vamos lá ver ele. Vamos, vamos. Pega a pintadinha. Pintadinha, João. Vamos levar que a pintadinha é da cidade, não é da roça. Vamos lá agora ver o Glu-Glu. Vai, João. Passa. Dá o braço para te pegar. Vai, João. Dá os dois braços. Solta a galinha. Chama e segura a galinha. Vai que o papai vai passar. Aê.